Me dê seus braços Estou sentindo a mesma sede daquela hora É em que nos vimos, nós dois sentimos o amor, senhora Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Vamos fazer do nosso encontro a nossa festa Sem ter amigos, pra escutar nossa conversa Deixe cair o seu corpinho em minha cama Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Noite feita, de amor e prazer Noite feita, de amor e prazer